103 contos de fadas. Este conto é intitulado Kakuarshuk. Kakuarshuk. É uma palavra diferente porque essa é uma lenda inuite. Muito tempo atrás, as mulheres cavavam a terra para ter filhos. Elas os desencavavam da própria terra. Não precisava ir muito longe para encontrar meninas, mas meninos era mais difícil de achar. Muitas vezes precisavam cavar a terra muito fundo para encontrar meninos. Assim, as mulheres fortes tinham muitos filhos. As mulheres preguiçosas, poucos ou nenhum. Evidentemente, havia também mulheres estéreis. E Kakuarshuk era uma dessas mulheres estéreis. Passava quase o tempo todo cavando a terra. Ela parecia ter revirado metade da terra, mas nada de encontrar uma criança. Finalmente, foi a um angakok, que é como se fosse o xamã ali, como se fosse o pajénia, o conselheiro espiritual dos inuites. Finalmente, foi a um angakok que lhe disse, vá a tal e tal lugar, cave lá e você vai achar um filho. Bem, Kakuarshuk foi ao lugar que ficava a uma boa distância de sua casa e começou a cavar. Foi cavando cada vez mais fundo, até chegar ao outro lado da terra. Nesse outro lado, tudo parecia ser ao contrário. Não havia nele nem gelo e as crianças eram muito maiores do que os adultos. Kakuarshuk foi adotado por dois daqueles bebês, uma menina e um menino. Eles a levaram num saco de amaute. Amaute é um desses casacões muito, muito quentes que os inuites vestem. E no saco tem uma bolsa embutida nas costas, onde eles carregam as crianças. Então, os dois bebês a levaram num saco de amaute e a menina deu o peito para Kakuarshuk sugar. Os dois bebês pareciam gostar muito de Kakuarshuk. Ela nunca ficava sem comida ou atenção. Um dia, sua mãe bebê disse, tem alguma coisa que você deseje, minha pequenina? Sim, Kakuarshuk respondeu, eu queria ter um bebê. Nesse caso, sua mãe bebê respondeu, você deve ir a tal e tal lugar nas montanhas e cavar. Então, Kakuarshuk viajou até esse lugar nas montanhas. Ela cavou. Foi cavando cada vez mais fundo até que o buraco se juntou a muitos outros. Muitos buracos já estavam cavados no chão, como cavernas. E o buraco dela se juntou a esses outros. Nenhum desses buracos parecia dar saída para lugar nenhum. E Kakuarshuk também não encontrou nenhum bebê no caminho. Mas ela continuou a andar. À noite, gigantes de garras afiadas dilaceraram o seu corpo. Então, um gigante carrasco jogou contra ela uma foca viva que lhe atingiu o corpo, do peito à virilha. Por fim, ela não conseguia mais andar e se deitou para morrer. De repente, uma raposinha se aproximou dela e disse, vou salvar você, mãe. Basta me seguir. A raposa a tomou pela mão e a conduziu através do labirinto de buracos para a luz do dia. Do outro lado. Kakuarshuk não conseguia se lembrar de nada. Haja de nada. Mas quando ela acordou, estava descansando na sua própria casa. E havia um bebezinho nos seus braços. Amém. Obrigado.